Certo. Esse é o nono ano. Aí eu vou desligar aqui, qualquer coisa é só chamar, viu? Certo. Se os meninos fizerem brincadeira, o seu pare a aula, me chame, que aí eu resolvi. Eu cancelo a aula e mando a diretora ligar pra ela, pra ela, pra família, pra os pais, porque... Mas contigo, eles não brincam não, né? Certo. Ah, mas tem uns que querem brincar, viu? Aí não deixe não eles brincarem não, viu, professor? Tá bem. Aí se brincar, o senhor pega, me chama, que eu tô aqui com fome de ouvido, dando aula e com fome de ouvido. E o senhor me chama pra eu cancelar a aula e a diretora ligar pros pais, viu? Tá certo. Pronto, pode começar. Já deu a nova tecnologia, já chegou? Sobre o quê? É o quê, professora Lúcia? A nova tecnologia que você disse que ia chegar mais. Ah, não chegou ainda não. E escorreu mais em greve, mulher de Deus. Aí, então, o que vai chegar? Tchau, gente. Ah, sim, o negócio é amanhã, viu? É amanhã. Tem que ir lá na escola amanhã, viu, professor Galdêncio? Isso aí. Viu, pra aquele negócio, viu? Tá bom. Sim, mas eu tô falando sobre a tecnologia que ia chegar, né, novo. Célular novo, vídeo novo. Ah, não chegou ainda. Câmera nova. É isso que eu disse, o correio tá em greve, entrou em greve. Na época que tava chegando. Pronto, vamos lá, professor. Vamos. Vai, 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 vai dar aula. Tchau. Tchau, boa aula. Obrigado. Obrigado. Bom dia, menino. Bom dia. Bom dia. Arthur, quais são os alunos que estão aí presentes? Arthur, além de você. Eu vou abrir aqui o negócio de participantes. Espera. 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 Estão presentes Gabriel, Bruno, Davi, Yasmin, João Vitor e Luísa. Gabriel, João Vitor, né? Davi também tá? Tá. Yasmin. Sim. E Luísa, né? Sim. Arthur, Gabriel, João Vitor, Davi, Yasmin e Luísa, não é isso? Eu vou abrir aqui o Gabriel que tá amassado. Você responderá o questionário que eu coloquei, não? Eu vou ver agora. Eu fiz. João Vitor, quem fez mais? Eu fiz também. Davi, João Vitor, quem mais? Davi, João Vitor, quem mais? Bem, vamos começar sobre a Iguoslávia. A antiga Iguoslávia originou do Império Austro-Umbro, certo? Quando houve o desembaramento do Império Austro-Umbro, após a Primeira Guerra, aí se formou a Iguoslávia. E a Iguoslávia, ela era formada por seis repúblicas, Croácia, Eslovenha, Marxedônia, Bósnia e a Sérgiovina, onde tinha a formação dela, que era formada por Bósnia e a Sérgiovina, Sérvia, Cosovo e Macedônia e Sérgiovina. E aí se formou a Iguoslávia. Quando foi em 91, o fim da União Soviética, o fim do socialismo, aí essa Iguoslávia foi se tornando um país independente. Então, a antiga Iguoslávia originou, após a Segunda Guerra, após a Primeira Guerra, com a desintegração do Império Austro-Umbro. Logo após a Primeira Guerra, o Império Austro-Umbro passou na sala, aquele questionário após a Primeira Guerra, que o Império Austro-Umbro foi extinto. Aí se formou os países. Formou a Sérgiovaca, Iguoslávia, Áustria e Hungria. Então, a Iguoslávia tinha seis repúblicos juntas. Após a expulsão das tropas nazistas, que ocuparam o território da Iguoslávia, durante a Primeira Guerra dela, Tito programou a República Socialista Federativa da Iguoslávia. O regime centralizado, durante algumas décadas, conseguiu submeter aos ex-repúblicos do governo central, garantindo direitos e autonomia administrativa. Ele tinha o... Aí as repúblicas se formavam, mas elas tinham uma autonomia para administrar. A introdução fraio da autogestão nas fábricas, porque lá os trabalhadores eram quem administrava as fábricas em si. Eles não tinham, não existia o diretor independente ou o chefe, sim. Eles mesmos eram quem comandavam, os próprios funcionários. Os próprios funcionários eram quem administrava a empresa. E nos estabelecimentos rurais, quer dizer, tanto nas fábricas como nas propriedades rurais, quem dominava eram os funcionários, os trabalhadores do campo. Não satisfez o anseio da nacionalidade. A nacionalidade é a população local, que esperava ter mais coisa em si. Tinha de submeter ao plano definido pelo Estado. Quer dizer, o Estado era quem fazia o planejamento e dizia o que eles iam produzir, o que eles iam plantar no campo. E a intenção deles era mais para o mercado interno. Eles não viam a exportação para vender para o exterior. Em 1991, com o fim da União Soviética, a Eslovênia e a Croácia se declararam independente da Iluslávia. Então, como eu falei antes, com o fim da União Soviética, essas repúblicas começaram a se tornar independentes. com cada seu próprio governo, separando da Iluslávia. Em resposta, o exército da Iluslávia invadiu esses novos países, dando início à guerra. A Eslovênia se viu livre, porque as tropas foram brigadas, em outro, lutar por outros locais que estavam havendo também, guerra em outras regiões que estavam. Na Croácia, durou mais de um ano. E uma parte do país era controlada pelos cegos. Em 1991, ocorreu a independência da Macedônia. Não houve guerra, porque a Macedônia tinha ligação com a cega. Quer dizer, na Macedônia, a independência foi pacífica. Não houve conflito, porque ele já tinha a ligação com a sérvia em si. Então, não houve conflito. Aí, ele já tinha uma ligação com a Macedônia. Quase 3% da população era sérvia. O idioma da Macedônia também era dos sérvios. Aí, em 92, com a independência da Bóginha-Segovínia, teve início a Guerra dos Bárboles, que começou aí. As guerras dos Bárboles, que ficou o nome de... Em 92, com a declaração da independência da Bóginha-Segovínia, teve início a mais sangrenta das guerras da Antiga e Juslava, a chamada Guerra dos Bárboles. A Bóginha, região de grande diversidade ética e de nacionalidade, com muçulmanos, croatas, sérvios e outros. De 92 a 96, palco de violentas lutas entre tropas sérvias, forças croatas e populações muçulmanas. num processo que arrasou o país e até os dias de hoje não encontrou solução definida, pois não se sabe se essas três etnias poderão conviver em um mesmo território sem a intervenção de tropas estrangeiras, onde lá acontecem os conflitos entre uma região e outra. de toda a igreja restam as sérvias e montenegros que em 2003 fundaram a União das Sérvias e Montenegro. Em 2006, esses dois países se declararam independentes. Em 2008, com os ovos, uma província da Sérvia proclamou-se independente. Intensos bombardeiros, quer dizer, houve guerra e conflitos. Sérvios arrasaram os territórios de Mosovo até 99, quando se instalou um governo provisório sobre o domínio da ONU, sobre a nomeação quem fez foi a ONU em si, desses países em si. Então, houve esses conflitos e as repúblicas que faziam parte da Sérvia, da Ligoslávia, se tornaram independentes. A Sérvia era a principal república, onde continha a boa parte do exército da Ligoslávia e também da o capital, o dinheiro, os armamentos. Então, daí, quando foi se formando essas seis repúblicas e se tornaram independentes. Era um socialista e eles não produziam, só produziam de acordo com o mercado interno. A Bórdia ocupa uma área de 51 quilômetros. Em 2017, a população era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Desse total, os cegos e croatas correspondem a 50% da população. Os bórdios, 48. Todos são eslavos e falam o mesmo idioma. E sangue e croata apenas com diferença de sotaque e de algumas palavras específicas. então, eles têm os mesmos de homens e a diferença só é de uma região para outra onde eles têm um sotaque diferente. Aumentando forte diferenciação da cultura especialmente religiosa, os bórdios professam a religião islâmica, os croatas a religião católica e os sérvios o cristianismo ortodoxo. e o ortodoxo é uma divisão da religião católica, só que o ortodoxo se trabalha numa parte de comunidade, onde tem monge. Os bórdios construtam nas cidades, enquanto os croatas e os sérvios são mais numerosos no campo e nas montanhas, onde desenvolvem atividades agrícolas e e pecuária. Então, alguma parte se dedica mais à agricultura e à pecuária, à criação de animais. E os outros trabalham mais em fábrica e comércio dentro das cidades. Apesar que os que trabalham no campo também têm, como o cego, têm gente dentro da cidade, mas a maioria estão no campo. Dentro que se programou um país independente em 91, a bórdia se tornou palco de mais intensa guerra da década de 90, com tentativa de genocídio, de genocídio, por parte das tropas cegas. A guerra na bórdia foi uma dura prova da nova situação internacional. Não havia mais a bipolaridade entre Estados Unidos e a União Soviética. E a dúvida da superportência que, desde 1945, controlava esse tipo de conflito, durante dois anos, o mundo protestou contra as atrocidades cometidas nessa guerra e pediu interferência externa, mas não se sabia ao certo que nação deveria assumir o controle da situação. A liderança da União Europeia entrou incomodada com o fato de haver um conflito na Europa Oriental. Esperava-se que os Estados Unidos tomassem algumas atitudes militares, mas o governo dos Estados Unidos decidiu aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Isso porque, nesses casos, uma liderança agrega de gastos consideráveis e inúmeras mortes e soldados, cujas famílias e amigos protestavam na imprensa e organizavam manifestações públicas cometida a popularidade do governo. então, eles não iam fazer os movimentos, o governo não quis gastar o dinheiro em si e não quis controlar já que os socialistas tinham sido acabados com eles, os Estados Unidos não se interessou em ajudar, porque sabiam que eles iam continuar com o capitalismo. Então, eles não iam gastar o dinheiro à toa como se diz. Então, foi assim que houve a guerra de alguns países da antiga e Guzlara. Finalmente, em 93, a ONU, a partir da liderança dos Estados Unidos e de alguns países europeus, ocidentais e até da Rússia, resolveu enviar para a Bólia tropas internacionais de paz, os chamados capacetes azuis, a fim de impedir novos massacres. Essas tropas não entraram diretamente no combate, apenas tentaram evitar a continuidade do conflito, embora não tenham obtido êxito total. o lançamento aéreo de medicamentos e comidas para a população, situadas em cidades cercadas por trocas de adversário. Passou a ser realizado com frequência a partir desse mesmo ano, a partir de 93, onde eles mandavam os alimentos para a população, e colocando uma garantia com o exército para não aumentar o conflito. Não chegaram a enfrentar, mas só com os homens, o exército e avião dentro, ele já intimidava e parava um pouco deles. em 95, as três partes envolvidas na guerra assinaram o tratado de paz, o acordo intermediário pela ONU, que oficiou a independência da Boja e a Zagovina, mas com estabelecimento de duas regiões distintas, uma ocupada pelos sévios, 40% da área total era do sangue, outra compartilhada pelos croatas e muçulmanos. Com isso, a guerra cessou, mas o impasse permaneceu no novo país, a população e sua diversidade religiosa continuaram a conviver com dificuldades sobre a vigilância das tropas internacionais. O país foi arrasado pela guerra, cidades, fábricas e campos de cultivo foram destruídas por milhares de mortes e feridos às doenças proliferadas devido às precárias condições sanitárias, entre outras consequências que trouxe para a população. Então, como ele viu, a igreja onde se tornou, se foi formada com a desentregação do Império Russo, do Império Áustrio-Hungro, quando houve o desenmembramento, aí formou a Iguzlávia. As tropas que ocuparam o território da Iguzlávia na Segunda Guerra Mundial, Tito proclamou a Replica Socialista Federativa, onde botou o socialismo. O regime centralizado em Tito durante algumas décadas, conseguiu submeter as ex-repúblicas ao governo central. Então, eles tinham, as repúblicas dominavam o governo central, ficavam dependendo, mas tinham sua autonomia própria. Tinha uma ligação, mas elas tinham uma administração própria dentro de cada república. Era uma introdução frágil da autogestão nas fábricas, que nas fábricas os próprios funcionários eram quem controlavam. E nos estabelecimentos rurais. Não satisfeito ao anseio da nacionalidade do território, tinha de se meter ao plano definido pelo Estado. Então, o Estado é quem elaborava um projeto que eles iam produzir, que a preocupação deles era mais para o mercado interno. Em 91, com o fim da URSS, da União Soviética, a Eslovênia e a Croácia se declararam independente da Iguzlava. Foram os dois primeiros para a república a se tornar independente, formando um país independente. Em resposta, o exército da Iguzlava invadiu esses novos países da inícia uma guerra. Aí a Iguzlava começa a brigar, enfrentar com a Eslovênia e a Croácia. Na Eslovênia, se demorou pouco tempo, porque o exército da Iguzlava precisava lutar em outras áreas que estavam acontecendo guerra, em outras regiões, em outras repúblicas. Na Croácia, duraram mais de um ano. mas também em grande parte era controlado pelos sévios. Em 91 ocorre a independência da Macedônia. Não houve guerra, porque a Macedônia tinha uma ligação com a sévia. Boa parte da população da Macedônia era sévia, dos sévios. E falavam também o mesmo idioma dos sévios. então, com isso contribuiu para não haver essas guerras. A grande parte da população era da sévia. Então, quando eles tinham uma ligação, não houve grande conflito entre eles. Em 92, com a independência da Bólia e da Sragovina, teve início a guerra dos bavos, que foi um pouco externo que demorou vários anos aí. Então, a Bólia da região da grande diversidade e de nacionalidade, não tinham várias raças diferentes, várias culturas diferentes, com os muçulmanos, croatas, sérvios e outros, de 92 a 92, falo de violentas lutas entre tropas sérvias, fusos croatas e populações muçulmanas, num processo que, num processo que arrasou o país e até os dias de hoje não encontrou solução definitiva, pois ainda hoje você escuta no jornal a croata e croácia sérvia em conflito. O país não se sabia se as três atinias poderão conviver em um mesmo território sem a intermediação de tropas estrangeiras. E alguns países ainda intervêm dentro dessas comunidades da croácia, aí onde eles vivem em conflito. Então não foi, não se tornaram uma independência pacífica. De toda a Yugoslávia resta restar a Sérvia e Montenegro que em 2003 fundaram a União da Sérvia e Montenegro e eles se tornam seu povo amigo. Em 2006 esses dois países se declararam independentes. Em 2008 o gozou então uma província da Sérvia proclamou-se independente. intensos bombardeiros cegos arrasaram o território de Kosovo. Até 1999 quando se instalou um governo provisório sob a tela da ONU. Ou seja, a ONU foi quem nomeou um governo para essa região. Após oculto área de 51 mil. Em 2017 sua população era de aproximadamente 3.800 milhões de habitantes. Deste total os sévios proatas correspondem a 51% e os bósnias 48%. Na realidade todos são esvados e falam o mesmo idioma. O sévio é correto apenas com diferença de sotaque e de algumas palavras específicas. Eles têm o mesmo idioma. Agora, cada região, como a gente tem aqui no Brasil, os sotaques são diferentes. Aqui e da Paraíba. Aqui uma pessoa no litoral, é como se você for para o sertão, também vai ter um sotaque diferente. Mas é o mesmo idioma. Há, no entanto, fora de diferenciação cultural, especialmente religiosa. Os bósnias profeciam a religião islâmica, os croatas a religião católica, os sérvios o cristianismo ortodoxo. Mas, como eu falei antes, o cristianismo ortodoxo é uma divisão da igreja católica, que eles trabalham mais, vivem mais em comunidades, se dedicam mais ao campo. Também existe na área urbana, mas em comunidade. os bósnias concentram nas cidades, enquanto os croatas e os sérvios são mais numerosos no campo e nas montanhas, onde desenvolvem atividades da agricultura e pecuária. Desde que se loclamou um país independente em 91, agora se tornou palco de mais intensa guerra da década de 90. Com tentativa de genocídios, genocídio é a morte quase toda de uma parte da população, é quando mata muita gente em guerra. Então pode haver uma geração de uma raça, de uma cultura, como já houve em alguns países, dos judeus, onde mataram várias pessoas, milhões de pessoas. Desde que se programou o país independente em 91, a Bóra se tornou o palco de mais intensa guerra da década de 90, com tentativa de financílio, matando-se em massa por guardar estrada séria. A guerra na Bóra foi uma dura prova da nova situação internacional. Não havia mais a bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quer dizer, essa bipolaridade era naquele período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos defendiam o capitalismo e a União Soviética o socialismo. Então, nesse período, como a União Soviética já tinha saído extinta, acabou, não tinha mais a disputa entre o socialismo e o capitalismo. As duas superpotências que, desde 1945, controlavam esse tipo de conflito, assim, durante dois anos, o mundo protestou contra as atrocidades cometidas nessa guerra e pediu independência externa. Mas não se sabia ao certo que nação deveria assumir o controle da situação. Então, a população em si pediu apoio a outros países. No período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética entravam. Mas, como já tinha acabado o socialismo, eles não ligaram mais. a população solicitou uma ajuda de qualquer outra potência externa de um país fora para ver se acalmava. A liderança da União Europeia, embora incomodada com o fim com o fato de haver um conflito na Europa Oriental, esperava que os Estados Unidos tomassem algumas atitudes militares. Mas o governo dos Estados Unidos por sua vez decidiu aguardar o desenrolar dos acontecimentos. acontecimentos. Isso porque, nesses casos, uma liderança acarreta gastos consideráveis e inúmeros modos de soldados, cujas famílias e amigos protestavam na imprensa e organizavam manifestação pública, comprometendo a população, a popularidade do governo. Então, os Estados Unidos não quisem entrar logo porque ia ter o gasto financeiro e os soldados iam morrer os homens. E, além do gasto e a perda de soldados, a população local dos Estados Unidos também pedia para que não entrar já, para que não gastasse muito para o país não ter a despesa. e apesar que lá ele já era capitalista, então não ia ter só ia perder mais, gastar mais dinheiro assim. Então, em 93, a ONU, a partir da liderança dos Estados Unidos e de alguns países europeus ocidentais e até da Rússia, resolveram enviar para a Rússia, para a Bósnia, tropas internacionais de paz, os chamados capacetes azuis, a fim de impedir novos passagens. Essas tropas não entraram diretamente no combate, apenas tentaram evitar a continuidade de conflito. Embora não tenha obtido êxito, o lançamento aéreo de medicamentos e comida para as populações situadas em cidades cercadas por tropas de alas de gastar. Passará a ser realizado com frequência a partir desse mesmo ano. Em 95, as três partes envolvidas na guerra assumiram... vai cair a conexão, viu? Diga aí, Baconello. Vai cair a conexão, tá acabando o tempo, só tem 30 segundos. Certo. Tchau, galerinha, bom dia. Peraí, deixa o professor terminar, que o professor, quando ele disser, tá bom, tudo ok. Certo. Então, em 95, as três partes envolvidas assinaram um tatuado de paz, onde dá o fim da guerra entre a Sérvia e a Croácia, né? Ok, professor. Aí, oitavo ano agora, viu? Certo. Olha, os alunos respondam o questionário que eu passei a semana passada, viu? E só dois disseram e respondeu.